Parece notícia repetida, mas não é. Terminal Central, Amigos do Alheio, chamado Mão Leve. Só que esse tem uma característica diferente. Ele adora, sabe o que? Olha as horas. O relógio marca a hora, que hora é agora? O Lenilson Galdino da Silva Júnior, 19 anos, foi pego com a boca na botija, né, Cabo Marcos Vinícius? Positivo. Nós, em patrulhamento, fomos acionados aqui por populares, né, onde nos informaram que teria ocorrido um furto. Depois das informações, juntamente com o pessoal do monitoramento, visualizamos as imagens, onde foi constatado que um autor, Lenilson, ele teria praticado um furto aí de três relógios e, vindo após o fato, evadir, tomando sentido ignorado. Aí vocês conseguiram prendê-lo aonde? Vietro, eles localizaram o autor caminhando em via pública, efetuaram a abordagem e localizaram o material de posto mesmo. É, ele mesmo confessou. Ele, aqui em conversa com nós, aqui, ele já, de imediato, já falou que realmente teria praticado o furto dos relógios e ia tentar vender ele para algum transeonte em via pública. É, para não perder o tempo, a vida passar, né? Pois é, mas você vai olhar a hora para quê? Para saber quanto tempo você vai ficar parado? Não, para saber quanto tempo eu tenho para curtir o resto do dia ainda. Tempo, 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 vou te fazer um pedido... Então, outra vez também foi relógio? Foi relógio. Por que relógio? Agora tem uma curiosidade, por quê? Porque eu gosto de relógio. Relógio... Mas você não ia vender? Ia vender. Então, é mais fácil de vender? É, fácil de vender, né? E aí, por que isso? Ah, um pouco de revolta, né? Misturada... Um pouco de tudo, né? Mas, revolta de quê, rapaz? Familiar, sem trabalho, aí, mistura tudo, você já viu, né? Mas aí, valeu a pena? Não, valeu. Tempo, 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 vou te fazer um pedido... E aí, valeu a pena?